Música Não deve ter sido nada fácil evangelizar a Europa no século I, especialmente para Santiago Maior na Península Ibérica. A região contava com diversos povos e crenças, mas há uma lenda que diz que ele não estava sozinho no seu trabalho. Ele teve a ajuda de ninguém menos que Maria, Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. E hoje falaremos da primeira aparição de Maria no mundo. Antes de começar, já vou pedindo sua inscrição, seu like e comentários. Lembrando que temos dicas no final do vídeo. E também deixamos vários links na descrição do vídeo com fontes, os textos e imagens para consulta e aprofundamento. Conforme falamos aqui nos episódios dos celtas e da reconquista espanhola, a Espanha por muito tempo foi habitada por diversos povos, como celtas, visigodos e romanos. Esses povos eram heterogêneos de alguma forma, implicando em uma condição cultural e religiosa muito diversa. Sendo assim, encontramos em uma mesma região adoração a vários deuses de muitas religiões, como Sernunus, Odin, Isis e Ateseus. Ocorre que segundo a religião católica, quando Jesus subiu aos céus, seus discípulos e apóstolos saíram pelo mundo para pregar a palavra de Cristo. E segundo a tradição falada, São Tiago Maior teria vindo à Espanha evangelizar entre os anos 34 e 43 d.C., algo que também falamos aqui no vídeo de quem foi São Tiago de Compostela. Contudo, inicialmente as pregações de Santiago não estavam surtindo efeito, e ele estava tendo bastante resistência, dado o enraizamento cultural das demais religiões. Quando estava na Galícia, Santiago Maior pensou em até desistir, até que em uma de suas meditações no mar de Mústia, ele percebe ao longe uma barca feita de pedra se aproximando dele. Neste barco, estava a Virgem Maria, animando-o e dizendo que estaria ao seu lado durante suas pregações. Depois disso, ela desapareceu e Santiago continuou por mais algum tempo. Um tempo depois, em seu caminho de volta para a Palestina, ele passou pela cidade de César Augusta, hoje atual Zaragoza. E mais uma vez Nossa Senhora apareceu para ele, entregando-lhe um pilar e uma imagem dela para deixar ali. Neste processo, ele acabou convertendo sete homens à fé cristã, que se tornaram clérigos e responsáveis por converter a maioria na Península Ibérica. Essa foi provavelmente a primeira aparição de Maria, pois segundo algumas tradições, após a ascensão de Jesus, ela ficou um tempo com o apóstolo de João na Turquia, até a sua assunção aos céus. Em Mústia, há o santuário da Virgem da Barca de Pedra, próximo ali, há pedras que podem ter sido partes da Barca de Maria, recebendo visitas de peregrinos até hoje que vão até Finisterra. Vamos às dicas? Estou colocando alguns links de diversos vídeos do YouTube de Mústia, para vocês conhecerem um pouquinho mais, além do roteiro que vai de Santiago até Mústia, para aqueles que querem fazer o caminho nesse trecho. Também vou deixar aqui um link para o curso da plataforma Reconquista, de cursos católicos, para aqueles que querem aprender mais sobre a fé católica. A lista de cursos teológicos vai do mais iniciante até o mais técnico, e a partir de uma parcela mensal, você pode fazer quantos quiser, no momento que quiser. Para aqueles que querem fazer o caminho de Santiago, mas não sabem como, no link da descrição você confere um curso ministrado por Diego Dávila sobre o caminho. Separados em 200 lições, vocês também terão acesso a mapas e a conteúdo de forma vitalícia. É só clicar no link na descrição para já começar a preparar o seu caminho. Lembrando que clicando nos links, vocês ajudam o canal. Nos vemos na próxima e até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança e 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 Legendas por Querida